E os alemão tá boladão, a mídia tem que mandar O chapaco tá boladão, a mídia tem que mandar Tropa, tropa da final, só dá tiro pra matar Tropa, tropa lá do terra, só dá tiro pra matar Tem o 762, siga em G3, sua cara Tem o 762, siga em G3, sua cara Tropa, tropa do Melodê, já subiu de patamar A tropa do sucesso, já subiu de patamar Tem o 762, siga em G3, sua cara Tem o 762, siga em G3, sua cara Tropa, tropa da final, já subiu de patamar Tropa lá do terra, já subiu de patamar Os alemão tá boladão, a mídia tem que mandar Os alemão tá boladão, a mídia tem que mandar Tropa do Melodê, só dá tiro pra matar Tropa, tropa do sucesso, só dá tiro pra matar Tem o 762, siga em G3, sua cara Tem o 762, siga em G3, sua cara Tropa, tropa da final, já subiu de patamar Tropa lá do terra, já subiu de patamar Tropa do Melodê, já subiu de patamar Os alemão tá boladão, a mídia tem que mandar Os alemão tá boladão, a mídia tem que mandar 2020 é o chave nessa porra Aí breve, breve, toma aí de boa Faz o trem Que é que é que tem muito bico Os alemão tá de caô, eu quero ver Quando a bala comer E se brotar no miolo, você vai correr Só G3 e B1, tá Tá chegando o dia de pisar aí Chapadão tá de caô, tá falando a benção no radim A dinta de bim pé, não trepa Lá do terra, tu vê A cinquenta, tá chegando o dia de pisar aí O chapadão tá de caô, tá falando a benção no radim A dinta de bim pé, não trepa Lá do terra, tu vê A cinquenta, já tá de colete, cheio de munição Que ele botou, o miço, o ligou e o palmeiro, o chapadão A dinta de bim pé, não trepa Lá do terra, tu vê A cinquenta, que ele canta com G3 Pode, pode, pode ter certeza Que ele vai lá no chave, vai te buscar, caluneta Ele canta com G3 É o, é o, é o, é o, é o arra o GG no TCP Ai, 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 vamos lá no chave que os alemão vai correr Só G3 no fut, jambor que não trepa Tá o sucesso, o MAD, tu tem E a fazenda tá pesada demais Se todo dia o menor de comprar Canta com o G3, canta com o Melota Te buscar que a luneta lá no chave, joga a bomba Ele canta com o G3, pode ter certeza Ele vai lá no chave, vai te buscar que a luneta Ele canta com o G3, pode ter certeza Ele vai lá no chave, vai te buscar que a luneta Ele canta com o G3, pode ter certeza Sucesso vai no miolo, vai te buscar que a luneta Ele canta com o G3, canta com o Melota Te buscar que a luneta, vai lá dentro e joga a bomba É, no terra é tropa do menor de Aí vai lá no chave que os alemão vai correr Só G3 novo de tambor que não treta E o menor de tem fuzil a mesa E a favela é pesada demais Se todo dia o menor de comprar Canta com o G3, canta com o Melota Te buscar que a luneta, vai lá dentro e joga a bomba Ele canta com o G3, pode ter certeza Ele vai lá no chave, vai te buscar que a luneta Ele canta com o G3, pode ter certeza Melota vai no miolo, vai te buscar que a luneta Ele canta com o G3, pode ter certeza O sucesso tá no miolo, vai te buscar que a luneta Os amigos que tá lá no céu, saudade do raposão Mano do R, mano suel, tá ligado? Saudade do meu mano vovô Saudade do WL, alô Tili Não aprende dizer adeus, vai tenho que aceitar Que é que eu tô boladão Perdemos os criar, é só a mulher que pão Me fez pensar e refletir Não aprende dizer adeus, vai tenho que aceitar É que eu tô boladão, perdemos os criar É só a mulher que pão Que falta tu faz aqui, não dá pra acreditar Não sei o que dizer, se a lágrima rolar Saudade bater, chorou o TCP Saudade de você Que é que eu tô boladão, aí eu tô cheio de ódio Que tonteou minha mente e o meu psicológico É que eu tô boladão, aí me tonteou Aí essa homenagem vai pro meu mano vovô É que eu tô boladão, escureceu o céu Saudade do WL, raposão e o suel É que eu tô boladão, pouca mente tonteada Se eu perdi meu amigo, só parceiro que eu gostava É que eu tô boladão, aí eu tô cheio de ódio Que tonteou minha mente e o meu psicológico É que eu tô boladão, aí me tonteou Aí essa homenagem vai pro meu mano vovô É que eu tô boladão, escureceu o céu Saudade do WL, raposão e o suel É que eu tô boladão, pouca mente tonteada Se eu perdi só amigo, só parceiro que eu gostava Ganha dois pés do DND É só coro com coça, moleque todo E o 22, o sementinha do mal H�ula do WL simból Radio Amor do WL, raposão e o suel VL simból lanc appreciative Latina do WL wspól E o 22, e o 18 Hallo E o 22, e o 22, e o 22, e o 23 E o 22, e o 23 de mapero